É uma alegria estar aqui! Mãos dos meus amigos aqui, com quem eu tenho a honra de dividir o palco e a misa de jurados, querida Esther, aqui o pessoal, quero manifestar a nossa satisfação em estarmos participando de um grande acontecimento na cultura de nossa região. Uma salva de palmas para a família FEMUR que organiza esse momento tão especial. Uma salva de palmas! Como hoje foi um dia feliz para todos nós, eu não sei se vocês querem falar de uma coisa, nós vamos cantar Happy Day! Bora lá galera, eu sei que vocês sabem que o nome é do seu refrão, então ajuda a gente, tá bom? E eu vou pagar 100 mil reais para ter filmado para mim, tá bom? Tá tudo bem frustrado! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.